E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui na vizinha do tio Wilson Então seja bem-vindo e bora pro vídeo galera E hoje galera, quarta-feira, foi abasão velho Friozinho começou ontem no final da tarde E hoje mais eu com 18 graus Diz amanhã que vai bater o recorde, 10 graus, vamos ver né? Só se for à noite, né? Ou bem cedinho, porque durante o dia sempre esquenta Mas é isso aí galera, começando mais uma rota, mais um dia de trabalho Período de meio-dia, tá bom? Já pegamos a primeira luna, que é a lua Cadê você a lua? Dá um oi pra galera Beleza galera? Vou colocar minha máscara aqui Vamos lá pegar agora a Sofia Vamos lá pegar a luna Sofia Pois Ana Clara Depois Carol E assim por diante Tá bom galera? Então daqui a pouquinho Volto com vocês aí Isso aí galerinha Chegando aqui na casa já da Sofia Vamos pegar ela E ó, deixa aí nos comentários Quem está com saudade dos vídeos da mãozinha do tio Wilson Quem curte aí assistir os vídeos O vídeo de rota escolar Deixa aí nos comentários aí pro tio pra saber Tá bom? Vamos lá pegar a Sofia Ela tá bem ali E ela Olha lá Sofia Vambora Aí a Sofia vai entrar E aí Sofia Oi Bom dia Boa tarde Dá um oi pra galera Oi Fecha a porta aí Beleza galera? Vamos em direção agora Na casa da Ana Clara Tá bom? Aqui galera Chegando agora na casa da Ana Clara Da nossa buzininha de ouro Descer aqui pra abrir a porta ali pra ela Isso aí galerinha Se bora Vamos pegar ela ali Bora aí ó Começou a sair um sonho Oi 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 Dá uma joia pra galera Oi galera Oi vó Vai lá tio Vem 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 Beleza? Vamos pegar a Luna Carol agora Tá bom? Pronto galera Chegamos na casa da Carol Olha lá ela A Carol tá com o cabelo tudo Cacheado Olha lá né Ela arrumou o cabelo dela galera O cabelo dela é liso Aí ela arrumou o cabelo dela cacheado agora E aí Bora que vem o ônibus E aí Carol Dá um oi Dá um oi patrô Vai lá Vai lá Vai lá Bora galera Falou gurisão Gurisão aí Bora vamos lá Vamos direção agora da casa da Paola e do Davi Por que 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 foi com seu irmão? Ele tá com febre Ixi Ele tava com 38.5 de febre Ah tá com a garganta inflamada não? Não sei E foi o canal do velho Aquele que tava no portal ali né? Ah Tá pegando Tá frio A gente tem bronquite A gente tem bronquite Ah bronquite Entendi Pronto galera Chegamos aqui na casa da Paola e do Davi Vamos pegar eles aqui agora Vai Paola E aí Cadê Davi? Não vai Não vai hoje? Não? Não Não Só você? Então vamos Pronto esse aqui aqui dentro Vou fazer um fator Vou pôr o fator Chegou lá E guarda Isso Bora lá Entra lá Ó Isso A capa do vídeo Beleza galera? Vamos lá Vamos na correria Vamos na próxima da casa da Luna Fernanda e Sara Fechou? Isso aí galerinha Vamos pegar a nossa velha subidinha aqui Pra ir pra casa da Sara e da Fernanda Pega a visão aí Quebrou a molinha Segunda marcha De boa Isso aí galera Templo nublado Chor de bola O fresquinho Fica bem tranquilo pra trabalhar Vamos embora Vamos virar Carro Se bora E agora tá com barulho galera A suspensão Que olha Deus ali Trem irritante Decidi Hoje eu vou Atrás de comprar As peças Que tem que trocar Vou se ver já Vou encostar aqui Puxar o freio de mão Esperar elas Vou comprar galera A barra axial Terminal de direção E vou comprar As billy Vou trocar isso aí Se não parar Aí eu troco as buchas Da bandeja Já tem uns 3 anos Eu fiz aquela bucha De pneu Muito boa Dura pra caramba Só que tem um barulhinho ali Que tá batendo É bem pouquinha coisa Entendeu? Não é muita coisa Mas é um pé no saco Beleza? Espero as minhas chegarem aqui Já volto com vocês aí E aí Fernanda Se bora? Dá um oi pra galera Fernanda aqui Oi Não Vamos sentar o portão Da Fernanda aqui Galera Que não é que se bora Bora tio Bora lá Senta aqui na frente Aqui com a Paola Tem vaga ali Olha lá Ah é só bem Oi Maria Beleza? Vamos agora deixar a Sofia E depois pegar O Henrique E a Gabriela Tá bom? Aí galera Shopping Estação Nosso maior shopping Aqui de Cuiabá Se bora Rotatório aqui É mão deles Agora é a nossa mão Beleza? Vambora Pegar Miguel Sutil ali Pra gente E deixar a Sofia Olha como Cuiabazão Tá nublado Galera Fechado o tempo No frio Vambora Olha a frente dele aí Show de bola Se bora galera Se bora galera Vamos deixar a Sofia Agora aqui A escola dela É essa daqui Galera Pega desde aqui Quadra toda A escola dela Pega Vai criançada Vai criançada ali Que tá conversando De vai da puta Tem troço Cuiabando ali No fundo ali Que já tá com frio Ana Clara Tira Desliga o ar Tira que tá frio Cadê seu casaco? Você não trouxe o casaco? Trouxe Aqui a entrada Principal Né Sofie? Tá sento aqui Pra gente entrar aqui Tchau Sofie Tchau mais tarde Tá bom? Dá tchau pra galera aqui Tchau Ela é vergonhosa Tá gente Por isso que ela é bem Pode ir lá Deixa ela atravessar já aqui Beleza? Vamos ali pro círculo militar agora Buscar o Henrique E a Gabriela Tá bom galera? Vamos dar caminho Vamos dar uma seta aqui Pra gente entrar atrás ali Pra ver se o busão Deixa a gente entrar Galera Agora Vamos fazer um contorno aqui Pra gente ir ali Ali é o círculo militar Ali moram sargentos Oficiais Subtenente Coronel Major Beleza? Vamos lá Vou mostrar um pouquinho De lá dentro Pra vocês É só acarmar o trevo aqui Que é um carro atrás do outro Aqui é complicado Pra passar a galera Vamos embora Limpou Vamos embora Aí eu pego aqui Aí já dou certo Aqui que o povo entender Entendeu? Que eu vou Entrar ali Aí aqui as vans escolares Já é liberada Pra entrar Olha isso aqui Olha Olha Simbora Oi Oi Tio Oi Quando O Quando O Pode Sentar do lado Da Maria Pode A hora que o tio Chegar lá na casa Do Henrique E da Gabriela E aqui galera Não pode passar De vinte por hora Só que aqui Eu ando pelo menos Trinta por hora Porque vinte por hora É devagar demais Entra assim Vinte e cinco Trinta por hora Que eu permaneço Nessa velocidade Aqui dentro Pronto galera Vamos lá Aqui ó Olha lá eles já esperando O tio ali O Henrique E a Gabriela E aí tio Puxa pro tio aí Oi Paola Oi pro tio Obrigado Isso aí galera Vambora Galera Já estou aqui com O Henrique e a Gabriela Na van E agora vamos ali Buscar a Monique E depois O Pachamal Que é o Heitor E o irmão dele Tá bom Então vamos lá Chegando lá Volto com vocês aí Tá bom E aí galerinha Chegando aqui na casa Da Aluna Monique Vamos lá galera Prontinho Prontinho Quase chegando Quase chegou Nossa velha Buzilhada de ouro Para aqui Beleza Vamos lá Vamos lá pegar a Monique Monique Oi oi Dá um oi Monique Tchau tá Vamos lá levar essa mocinha Vem Monique Vamos lá Vamos lá Vamos entrar Monique Seu namorado Tá lá atrás Cala a boca no carro Essas crianças Gente Tão de namorado Essas crianças São terríveis Sei não Só tão falando de namorado Que vocês acham aí galera Fala pra mim aí Esse negócio de namorado Não Sei não hein A conversa Tá fiada demais Beleza Vamos lá pegar o Nicolas E o Eitor São dois irmãos Tá bom Pronto Isso aí galera Já estou com Dois irmãos aqui Coloca o seu círculo Fecha a porta Para o tio Por favor E sua máscara Esqueceu? E hoje o tio Tá sem hein Isso aí galera Esse aqui é o Nicolas Esse aqui é o Heitor Vambora Galera É o seguinte Vou explicar pra vocês Tá bom Nicolas E o Heitor São irmãos Porém O Heitor Anda aqui na frente Até o apelido dele Passa mal Porque lá na mão atrás Ele não se adaptou Galera Entendeu Ele Fica enjoado Querendo vomitar Entendeu E não acostumou Né Heitor Dá um oi pra galera Aqui Então eu carrego ele aqui Tá bom Deixa ele na escola Se não Ele já andou aqui Atrás de mim no banco Ele enjoou Andou de lá Enjoou Já não tem onde ele andar Só aqui na frente Que ele não enjoa Entendeu E é por isso Que ele anda aqui Comigo Tá bom galera Espero Então vamos agora Deixar o Nicolas E Pegar a Luna Clarice Tá bom galera Vamos lá Pra cima Simbora E esses meninos Estão conversando mal Hoje aqui Pelo amor de Deus Estão lá no meu ouvido Aqui Jesus Amor Pronto galera Chegamos aqui Na escola do Nicolas E simbora galera Deixa eu encostar aqui Pera aí Né pra chamar Oi Bonito Bonito Oi Que forte Pera aí Que o tio já volta Oi 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 Tudo bom Vambora Clarice Dá um oi pra galera Vocês dois aqui Oi Vem aqui Clarice Contigo aqui Vamos lá galerinha Vamos deixar a Luna Clarice Aqui agora Na van Vai lá Senta lá do lado Do Henrique Lá Vai Dá pra lá Henrique Galera Todo mundo aqui Dá um sorriso bonito Que o tio vai tirar uma foto Legal de vocês Se bora Beleza Vamos lá deixar Eles na escola Chegando lá Volto com vocês aí Isso aí galerinha Vamos deixar a primeira turma aqui Tá bom Galera Isso aí A Carol vai gravar lá pra mim Minha câmera Vamos lá Estamos quase chegando galera Tá perto Chegando nas escolas Tá com irritação no nariz Hoje na Paola Eu também tô Chegamos galera A escola deles aqui Vamos lá Isso aí Beleza Pera aí Deixa eu abrir a porta aqui Pera aí Pera aí Pera aí Eu já desci Tá pode descer Pode deixar Vem com o tio Dá a mão Isso Dá a mão Pode deixar Carol Isso Vem Clarice É A mochila Você já achou A paola Dá a mão Clarice Pronto E aí galera Beleza Tchau pra vocês Vamos lá galerinha Vamos ali pegar o Dennis Agora Tá bom Chegamos aqui na casa Do Dennis Ô Dennis Que boniquinha Ô Dennis Vamos lá galera Dá oi pra galera Dá oi pra galera aqui Fala joia galerinha Vamos lá Isso aí galera Vou deixar ele Colocar o Dennis aqui na van agora A gente vai abrir aqui Dennis Vai lá Dennis Você tá lá no seu cantinho Beleza galera Vambora pra casa Vambora pra casa da Lisa Agora Dá a mão pra vocês aí Isso aí galera Chegando aqui na escola das crianças Se bora Deixar a última turma aqui galera Turma da pesada aqui Tá ligado? Tá pesada Turma da pesada Ai 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 Vambora Tchau galera Tchau pra você Tchau Samuel Tchau Gabi Tchau Léo Tchau Giovana Tchau 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 Gabi Tchau Carol Bora Dá um oi pra galera Se bora galera Vambora 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 É isso aí galera É isso aí galerinha Vamos pegar aqui o aluno Matheus Marinho Beleza Pronto Vamos lá galera Pegar ele Ah Jesus Pegar o Matheus Marinho Beleza Colocar ele aqui na van Coloca o seu cinto Você mudou de lugar né cara Coloca o cinto aí Oi oi vó O que é pra galera Aê Vem cá O tio vai te ajudar Pera aí Pera aí Dá uma volta Tio Vai Senta na ponta Vou pegar o cinto pra você aqui Pega lá o cinto E solta gurizão Dá tchau pra galera aqui Tchau Tchau Se bora galera Vamos lá Vamos lá deixar essa galera E aí Tem que finalizar Isso aí galerinha Estamos chegando aqui na escola Do Henrique Do Heitor E do Matheus Marinho Vambora Bora Isso aí galerinha E aí Matheus E aí Henrique E aí Tor Dá um oi aqui Isso Vambora Vai Vamos rapidinho Matheus E já Vamos lá galera Vamos deixar eles ali Olha lá a turminha dele Oi oi Boa tarde Tchau tchau Ó Opa É isso aí galerinha Se bora Vamos lá agora deixar o Felipe Beleza Pera aí que eu já volto com vocês aí Pronto galerinha Vamos deixar agora o aluno Felipe galera Se bora Se bora Pera aí galera Vamos lá Descer aqui Vem Felipe Bora Vem cá Vem cá Com o tio Dá a mão aí pra ele atravessar ali Vamos lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Tchau E aí tia Desculpa atraso hoje aí Tchau tchau Isso aí galera Vambora Bora finalizar a rota agora Beleza E é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje pra vocês Tá bom Se você gostou Você já sabe o que tem que fazer A minha amiga tá eu trazendo o brisinho dele agora Tamo junto galera Até o próximo vídeo E fui